Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que entrou à venda aqui no Balneário Campos Elíseos. Essa casa está bem pertinho aqui do nosso escritório, bem pertinho da praia. É uma casa com terreno enorme, os portões são de madeira maciça. Aqui no quintal tem espaço para você colocar aí vários carros. Segundo o proprietário nos falou, ele já chegou a colocar sete carros aqui nesse quintal. Olha, eu acredito que cabe até mais, porque se você for até o final, que dá para ir de carro até o final, olha, acho que cabe mais que sete carros, viu? Tem muito espaço aqui na frente. Ali nós temos uma ducha de praia, o revestimento é tudo de pedra miracema. Olha que ducha de praia diferente. Aqui nós temos janelas bem amplas, tudo revestido de pedra. Uma bela varanda, para você colocar aqui as suas redes, colocar as mesinhas, ficar confraternizando com os amigos. Essa casa está construída praticamente no meio do terreno, então o ar circula aí a volta toda. Aqui no fundo, a gente tem esse canteiro, aí a pessoa colocou na parede esse revestimento, né? Essa vegetação chama-se unha de gato, que ela gruda na parede. Então, na verdade, é um jardim vertical. Bem bacana. Aqui nós temos uma área coberta com churrasqueira. Uma churrasqueira também revestida de pedras. Aqui tem uma bela mesa de ardósia. Lavanderia. Aqui esses armários embutidos, para vocês guardarem os seus apetrechos. Aqui essa churrasqueira de pedra. Olha, geralmente churrasqueira de pedra, sim, ela esquenta bastante. Acaba economizando bem o carvão, porque ela concentra o calor. Bacana essa área de churrasco, né? E o terreno da casa também é bem grande, olha. Tem espaço que dá para você fazer uma piscina aqui atrás, ou lá na frente. Aí vai do seu gosto. Ou, de repente, nem precisa de piscina, porque a gente está muito perto da praia. Aqui essa casa vai dar aí menos que 50 metros da praia. Então, de repente, nem precisa de piscina. Olha, a entrada da sala ficou bem charmosa. Por dentro, a casa, o piso também é de pedra, pedra polida. Aqui nós temos uma sala em L, bem ampla. Pelo menos, aí, dois ambientes, né? Uma sala de estar e uma sala de jantar, bem aconchegante. Aqui tem uma cozinha em estilo americano, com balcão, com a tampa de granito. E o balcão é de madeira. A madeira nobre, né? Uma madeira muito boa. Diferente. Bem diferenciado. Revestimento cerâmico até o teto. Detalhes em gesso. É uma cozinha em estilo americano? Sim. Mas ela é bem maior que o tradicional. Geralmente, as cozinhas americanas são meio pequenininhas, né? Essa aqui, não. É uma cozinha bem ampla. Tem todos os lugares ali certinho que você põe a geladeira, o fogão, o armário. Então, muito bem distribuído. Aqui na parte de baixo, nós temos dois dormitórios. Sendo um dormitório com banheiro social e uma suíte. E na parte de cima, eu vou te mostrar, tem um terceiro dormitório. Aqui tem espaço para armário embutido, né? Por enquanto, tem umas prateleiras, mas atende bem a necessidade. Aqui nós temos um banheiro social, com box de vidro, revestimento cerâmico até o teto. Muito bem acabado. E aqui nós temos uma suíte. Aqui é o banheiro da suíte, com box de vidro. O quarto da suíte, com o tamanho bom. Aqui já tem armários, né? O mesmo espaço que tem no outro quarto, aqui a pessoa já fez armários. Muito interessante. Aqui seria a sala de jantar. E logo acima, nós temos essa escada, que leva a um mezanino e a um terceiro dormitório. Uma escada de madeira. Muito charmosa. Aqui nós temos essa área de mezanino, que você pode ir para um sofá, enfim, uma televisão. Aí você pode utilizar da melhor forma possível. E aqui nós temos um terceiro dormitório, bem amplo, bem espaçoso. Por enquanto, tem uma cama de casal e um armário. Mas tem bastante espaço aqui de circulação. Para você aproveitar do jeito que você quiser, que você achar melhor. É uma casa bem aconchegante. Lembra um pouco casa de campo, né? Em função da quantidade de madeira que tem. Mas é uma casa bem interessante. Essa casa tem toda a documentação. Dá para fazer financiamento por banco. Aí é questão de você chamar gente particular e tirar um orçamento. É aquilo. Se pagar à vista, é o que eu sempre falo. Comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere ela para o seu nome. Lembrando que nós estamos aqui a cerca de 50 metros da praia do Balneário Campos. Na cidade de Itanhaém. E aqui está bem pertinho do nosso escritório. Agende uma visita para vir conhecer esse imóvel pessoalmente. A gente toma um café. E de repente vai que você gosta. E essa casa pode ser sua. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aquele abraço. E fui! Tchau! 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 Tchau!